Ainda é um bocado, com muita atenção que as pedras mudadas é foda. Não pode sair de... Opa, tranquilo, claro que não vai, anda, anda, anda. Já está a trabalhar. Deixa eu ir devagar, pa, senão não te filmo. Não sei se que não estou gostando. Epa! 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 Não aparece no filme. Não aparece no filme. Desaparece logo. Epa! 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 Epa!